TV Artilheiro 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 Seis finais, seis decisões que a gente não pode vacilar, a gente tem que estar atento, porque a gente está fora da zona, mas a gente sabe que qualquer vacilo a gente pode estar ali. Então, é estar esperto, fazer o que a gente tem que fazer, porque as coisas podem acontecer para o bem, porque a gente trabalha bem, o grupo é bom, e o Adilson tem total comando e sabe como lidar com isso. Bexson, seus três gols foram marcados nos últimos sete jogos. Talvez por isso essa mudança que você falou de comportamento do torcedor em relação a você. Você disse que ouvia uma coisa, ou seja, ouvia que você talvez, do ponto de vista do torcedor, não faria uma importância no Clássico Rei que fez, faria falta no Clássico Rei. E agora ouve do torcedor que você fez falta no Clássico Rei. Quer dizer, você mudou a mentalidade do torcedor com o seu futebol em campo, com os gols que você marcou. Mas uma meta, ainda não marcou gol fora de casa. Essa é uma meta para o jogo contra a Chapecoense? Olha, eu ainda não marquei gol fora, não marquei gol de vários jeitos. Independente do lugar, eu tenho muito a evoluir nessa questão de situações, de poder marcar, de poder estar colaborando ali. Eu acho que eu tenho umas características que ainda não pude aflorar ainda aqui em alguns momentos. Acho que não deu essa certa liga. Mas eu sou muito otimista também. Eu acho que tem muito... Apesar de ser seis jogos, tem muita água ainda para passar debaixo da ponte. E a gente sabe que o futebol, as coisas mudam muito rápido. Então, é estar concentrado ali, independente do lugar, independente do que vai acontecer, para a gente estar podendo pontuar, como eu falei antes ali, que é o mais importante. É, seis jogos são 540 minutos, muito tempo dentro de campo. E nesses seis jogos, é óbvio que é uma reta final, então ninguém quer entrar ali na zona de rebaixamento. Embora, se entrar em uma rodada, pode sair na outra. Isso é uma questão possível, amplamente possível. Mas a distância para a zona de rebaixamento, que era de três pontos com a derrota, com os outros resultados, não piorou tanto assim, mas caiu para dois pontos. Isso amplia a importância do jogo em Chapecó, no domingo? Amplia. Amplia porque, como eu falei antes, eles estão em uma situação ruim, lá embaixo. Mas eu creio muito naquela situação de a gente estar com um pensamento só todo mundo para esse jogo. Tanto como foi para o outro e para os outros que a gente teve resultados bons. Porque a gente não tem outra saída. O torcedor não tem outra saída. Eu falei, não é o momento de estar escolhendo um vilão, um jogador que daqui a pouco não fez uma boa partida, para tirar esse cara para, ah, isso daí não dá mais. Ou vamos vaiar o fulano, vamos pedir o ciclano, vamos apoiar. Tem que apoiar o time todo. Faltam seis jogos, não tem outra saída. Acho que isso também parte muito da gente, do nosso ímpeto dentro de campo, da gente estar se dedicando para passar isso para eles. Para daqui a pouco eles terem mais convicção naquilo que a gente está fazendo, ter uma ideia mais clara. Porque eu volto a falar, não tem outra saída para eles, a não ser acreditar no time agora, que é um momento muito importante, da gente acreditar que a gente é capaz. Então é todo mundo pensando junto, vocês também, acho que da imprensa, está todo mundo junto. Porque dois times é muito importante também estar em um cenário melhor, é bom para o estado, é bom para o futebol. Acho que o Rogério foi muito feliz quando ele falou que ele torce e pretende que as duas equipes continuem. Também é meu pensamento, porque é muito importante para a gente estar colaborando de alguma forma. Então, assim como nós, torcedores, acho que todo mundo, vocês da imprensa, tem esse papel aí de estar em uma unidade só, porque é importante para todo mundo. Ô Bergson, como é que você não é crescente e ficar fora de um clássico? Como é que foi para você? Foi ruim, foi ruim porque eu falei que foi o primeiro cartão que eu tomei sem abrir a boca, sem reclamar, foi injusto. Mas passou, não tinha o que fazer, fiquei ali de fora um pouco aflito, mas achei que a equipe se portou bem. E a gente tem que levantar a cabeça e botar o foco na Chapecoense, que é o nosso jogo importante no domingo. E a partir de hoje, vocês já estão estudando o aniversário, no caso, da Chapecoense? Sem dúvida, a gente estuda, a gente pega os lances, pega vídeo dos últimos jogos. E o pessoal passa para a gente também, todo mundo aqui é muito trabalhador e sabe do que a gente tem que fazer para ir lá e fazer uma grande partida. Bergson, em relação ao trabalho do Adilson, você falou várias vezes no Adilson, e todas as coletivas que você vê aqui se ressaltam o trabalho dele. Não em detrimento ao Anderson, que passou aqui, mas você ressalta porque você teve oportunidade com o Adilson, isso é claro. Eu te pergunto, o grupo já assimilou totalmente o trabalho do Adilson, está bem encaixado já, na tua opinião? Eu acho que as ideias dele são muito claras, se você botar todo mundo aqui para falar, não tem... Ah, o Adilson quis passar isso, mas eu não entendi e fiz aquilo. Não vai ter, porque é tudo muito claro, é muito nítido e a gente já deu prova disso. Quando ele botou jogadores que não vinham jogando para jogar, quando ele botou um sistema que a gente não vinha fazendo e deu tudo certo, e a gente ganhou o jogo ou fez boas partidas. Então, eu friso que o futebol, quando as coisas são muito claras, tratadas olhando no olho, a gente faz com mais prazer, faz as coisas acontecerem mais naturalmente. E isso, acho que dificilmente algum treinador chegaria aqui e usaria o grupo da maneira como ele está usando. com jogadores que não vinham nem jogando, jogadores que não vinham sendo relacionados semanas atrás e jogando jogo importante, jogando clássico, jogando contra Palmeiras fora de casa. Então, é a importância do grupo, a importância que ele dá para cada trabalho que ele está vendo fazer aí no dia a dia. E isso é bom, é bom porque o jogador se sente à vontade, se sente abraçado e quer fazer por onde dá o seu melhor. E nessas últimas seis partidas, eu tenho certeza que vai ser muito importante o grupo, tenho certeza que os jogadores que entrarem em campo vão dar a vida pelo Ceará para fazer o melhor. E isso é muito bom também, porque todo mundo quer jogar também. Só nessa resposta, eu contei, você falou seis vezes a palavra grupo, né? Unidade, né? Principalmente numa reta final de campeonato, é importante. O Galhardo não vem fazendo, o Thiago Galhardo não vem fazendo boas partidas. E eu perguntei ao Adilson, no final do Clássico, sobre essa situação do Galhardo, o que é que ele pensa sobre essa situação do Galhardo. E ele surpreendeu, dizendo que o Galhardo está com um problema de ordem particular. Problema que vem afetando até o desempenho dele em campo. E aí, deu para notar naquele gol que ele fez de cabeça. Ele acabou chorando, desabando e chorando ali no gramado contra o Internacional. Eu te pergunto, até que ponto um jogador tão importante como o Galhardo, nesse elenco e pela trajetória dele nessa Série A, pode fazer falta nessa reta final, não digo de ausência dele em campo, mas da cabeça dele não está legal. Olha, eu penso que a produtividade não é tão importante quanto a competitividade. Então, lógico que todo mundo passa por seus momentos bons, momentos ruins, mas uma coisa não tem que mudar. Quando você está no momento bom, você tem que estar com a corda esticada para você não sair daquele momento. E quando o momento está ruim, você tem que ter aquele poder de resiliência para você dar a volta por cima e você se manter firme. Porque é muito difícil nesse mundo que a gente vive assim, porque quando a gente joga mal, a gente é o pior do mundo. Quando joga bem e faz um gol importante, nós somos os melhores do mundo. Então, acredito que é manter a convicção, cara, no que ele já fez aqui, nas boas partidas que ele fez, se manter firme com a cabeça no que tem que ser feito, porque o grupo precisa muito dele. Então, nos momentos que foram bons e que ele foi decisivo, eu acredito que o grupo deu todo o suporte. Então, como eu falei, se a gente deixar aqui para um virar vilão e outro virar herói, a gente vai andar e não vai sair do lugar. Então, a gente tem que estar todo mundo unido, pensando no coletivo, fazendo o que é melhor para o grupo, que as coisas vão fluir mais naturalmente. E tanto o Galhardo como outros vão voltar a jogar bem, vão voltar a ser decisivos, porque a gente precisa aqui e a gente quer contar com ele, todo mundo acredita no que ele já fez, de bom aí que ele volte a fazer. E, assim como eu estou falando aqui, o grupo todo pode contar com todo mundo, porque a gente sente isso na pele quando as coisas não dão certo. Todos, quando eu digo todos, membros de comissão técnica, preparadores físicos, técnicos, todos falam que seria melhor ter mais tempo, reduz desgaste, amplia tempo para trabalhar valências, situações que precisam ser melhoradas e tal. O time vai ter esses dias, a gente pode dizer que ontem foi um dia que não houve trabalho, mas um dia importante nessa preparação, porque é um dia que vocês descansam. Vocês têm pouco tempo, às vezes termina um jogo domingo, segundo vocês estão apresentando, já fazendo, já início de trabalho, porque é quarta-feira o time volta a jogar. Então vocês têm que fazer algo para, nem que seja o relaxamento muscular que vocês fazem, tem que ser feito. E dessa vez teve isso. Para você teve um pouco mais, porque você jogou contra o Internacional, quinta passada, e aí teve esse período somado da 10 dias. Isso tem alguma importância para o jogador? Como é que é para você isso? Como é que foi para você isso até aqui? Será nesses próximos dias? Tem essa importância? Foi positivo? Quando eu digo positivo, eu saliento que vou retirar, você ter ficado fora do clássico, que isso nunca é positivo. Mas esses 10 dias que você tem para trabalhar sem jogos, acaba sendo positivo em relação ao jogo contra a Chape? Acaba porque, às vezes, mesmo estando de fora ali, você pega os ganchos e tem uma visão mais ampla das coisas, para quando voltar ali para a arena, para o jogo, para o treino, procurar estar mais preparado. Pegando alguns detalhes, algumas valências, como você falou, de exemplo, para ver o que pode ser feito, o que pode ser um pouco melhor ali, para quando voltar e retornar, estar ajudando. Então, é bom, é positivo, porque a gente aproveita para trabalhar também coisas que não faz quando tem jogo duas vezes na semana, quando não tem muito tempo para trabalhar. Coisa tática, parte física também, mental, dar um descanso para a cabeça. Então, é voltar com força total para encarar a Chapecoense e fazer bom jogo. Valeu, bom dia!